Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley. Ontem em Salvador aconteceu o evento Viste Forró e Piseiro com os artistas da produtora Vibe de Xande Avião com a Top Evento. Ontem esse show em Salvador chamou bastante atenção porque bateu recordes de público e teve algumas coisas que me chamou bastante atenção como por exemplo a apresentação de João Gomes onde ele cantou ao lado de Igor Canário e segundo o mesmo, ele realizou o seu sonho. Igor Canário falou algumas coisas para o João Gomes onde vem chamando bastante atenção no dia de hoje e é isso que nós vamos falar, beleza? Mas antes de me enviar o conteúdo, eu gostaria de falar para você que quer ganhar cerca de 500 a 2 mil reais no mês usando apenas seu aparelho celular. Eu vou deixar o link aqui na descrição do meu amigo Ícaro ele é especialista em vendas online e nos procurou aqui recentemente e falou, Emerson, eu tenho aqui algumas vagas para as pessoas lá do seu canal que tal você levar e eu resolvi trazer. Eu trouxe em um vídeo anterior aqui falando e 50 pessoas aí já adquiriram aí como ganhar dinheiro em casa usando apenas o aparelho celular e agora lá só restam 250 vagas. Caso você quer saber aí como ganhar cerca de 500 a 2 mil reais usando apenas o seu aparelho celular de casa é só clicar no link aqui na descrição que você vai conversar com ele e ele vai te ensinar ali passo a passo. Assim, rapaziada, nós sabemos que o nosso país está na crise aí se você quer adquirir aí como ganhar dinheiro em casa usando apenas o celular é só clicar no link na descrição, beleza? Só ressaltando que falta aí 250 vagas aí só para as pessoas que é do canal Emerson Easley. Pois é, rapaziada, como eu falei para vocês anteriormente ontem em Salvador aconteceu o evento Vixe Forró e Piseiro onde juntos a artista da produtora Vibe de Xande Avião e da Top Eventos. E ontem quem iniciou abrindo o show aí foi Taciso do Acordeon posteriormente veio Zé Vaqueiro e depois veio Vitor Fernandes depois, deixa eu ver, Natan e depois João Gomes e por último veio Xande Avião. Ontem eu particularmente fiquei assistindo a live até o final do show de João Gomes que terminou quase 4 horas da manhã. Eu não estava cursando para caramba e por isso eu não assisti o último show que foi de Xande Avião mas cara, que evento top. Como eu falei para vocês, bateu recorde de público segundo informações que foram divulgadas na live onde estava transmitido aqui pelo canal de João Gomes foi mais de 40 mil pessoas nesse evento. Um evento gigantesco eu particularmente, eu já tinha assistido algumas vezes assim 10, 20 minutos mas nunca tinha parado de fato na frente da televisão para assistir essa live e ontem eu assisti, eu gostei para caramba e eu me arrependo muito de não ter assistido mais vezes. E como eu falei para vocês, esse evento foi tão top que me chamou bastante atenção que eu vou trazer 3 vídeos para vocês falando sobre ele. Neste vídeo aqui nós vamos falar sobre João Gomes eu separei aqui algumas informações para falar de Vitor Fernandes e também do show de Natan que aconteceu diversas coisas muito interessantes. E a primeira coisa que me chamou bastante atenção no show de João Gomes claro, foi o público ali na hora da abertura do show eu separei algumas imagens vou deixar aqui aparecendo para vocês mas outro fato que me chamou bastante atenção foi a hora que João Gomes ali estava cantando a música se eu não me engano, tem uma senha e ele começou a falar algumas coisas muito bonitas tipo que algumas palavras motivacionais para as pessoas que estavam presentes ali no seu show. Achei isso muito top da parte dele, cara e a energia de João Gomes é surreal veja esse momento. Estou muito feliz de estar cantando aqui para todos vocês sentindo essa alegria meu Deus, muito obrigado eu estou aqui para cantar para você que vai para a batalha todo santo dia para você que quer cuidar da sua família e fala meu Deus, vem comigo eu também sou mais um filho de Deus e eu tinha um sonho no meu coração e ele me deu muito mais do que eu pedi para ele velho estar aqui com vocês, com essa companhia toda é muito mais do que eu pedi para Deus então queria agradecer pela presença de cada um de todo meu coração e se você tem um sonho não deixe ninguém debochar dele não o seu sonho é grande porque foi Deus quem plantou no seu coração e quando se for para a batalha mais uma vez mais uma vez pedacinho para Deus levanta cedo para a labuta que eu estou corto eu tenho a senha para correr e corro não me dá a disciplina pois é rapaziada como vocês viram esse momento de João Gomes foi muito top outro momento também que me chamou bastante atenção foi o momento logo após ele cantar ao lado de Igor Canário como vocês sabem ele já deixou claro lá no seu Instagram algumas vezes que ele é fã de Igor Canário para vocês aí do canal Emerson Isla que ele diz que todo mundo conhece Igor Canário é um dos grandes cantores de pagode baiano e é conhecido digamos que em todo o Nordeste até fora do Nordeste também mas enfim logo após que João Gomes cantou com Igor Canário ele foi lá e cantou a música Terra Prometida uma música que faz parte do seu novo álbum ele cantou ali só a capela eu achei isso muito interessante e é de arrepiar esse momento achei muito top eu vou deixar aqui para vocês também darem uma conferida Essa eu fiz para minha mãe se orgulhar Na plateia eu te vi chorar Acho que eu achei o meu lugar perdido tentando me encontrar os que confiam no Senhor o já difícil vem mas eles não se abalarão o tempo tá ruim tudo tá horrível ele abriu uma vermelho pro povo passar disse que eu ia vencer é só acreditar cada fase pra avançar e meta ser vivida e o prêmio é chegar Terra Prometida muito obrigado Salvador Pois é rapaziada como vocês viram aí João Gomes cantando a música Terra Prometida essa música é uma música muito linda eu particularmente gosto muito dela como eu falei para vocês num vídeo que eu trouxe aqui reagindo ao CD de João Gomes essa música tem duas versões que é a versão no trap e João Gomes posteriormente foi lá e regravou a versão no trap dela foi gravada aí no mês de janeiro deste ano e digamos que seis meses seis não quatro meses depois João Gomes foi lá e regravou ela e ela está se destacando bastante no Nordeste em sua voz eu não sei se é a voz da avó de João Gomes ou se é a voz da avó de Giovanni ali que fala no início da música uma música muito top vale muito a pena você conferir e aí rapaziada o outro momento que sem sombra de dúvidas foi o carro-chefe aí nesse show de João Gomes inclusive hoje pela manhã ele veio a público aí falar que pra ele foi um dos melhores shows foi em Salvador foi quando ele começou a cantar comigo o Canário vou separar alguns momentos aqui pra vocês para posteriormente eu deixar o momento em que Igor Canário fala algumas coisas ali pra ele que eu achei muito interessante chegou? chegou? com vocês Igor Canário sai do chão 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 bom dia com Jesus maestro maestro banda João Gomes toda a equipe obrigado pelo convite gente esse cara é fora do normal ele é fora de série time do chão o no chão o no chão o no chão o no chão o gueto te ama porra o no chão o no chão não é assim máximo respeito porra máximo respeito obrigado por todo esse carinho Vamos botar pra virar? E aí, vamos botar pra virar? Simula hora. O que é né, tchau, 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 tchau. O nome é Mirairo, vou cantar. Mas eu não sou de baixar a cabeça pra ninguém Eu não sou de baixar a cabeça pra ninguém Se vier tem Se vier tem Se vier tem Se vier tem Eu não sou de baixar a cabeça pra ninguém Pois é, rapaziada, e agora eu vou deixar pra vocês um momento ali que Igor Canário foi lá E falou diversas palavras bonitas pra João Gomes, como vocês sabem Vocês que acompanham a carreira do cantor Igor Canário É um cara que ele sempre fala algumas palavras bonitas É um cara assim, digamos de passagem, que ele é um cara meio que muito religioso Eu achei muito interessante, ele sempre dá algumas ideias assim, muito interessantes Enfim, veja esse trecho aí Família, comprei só uma parada pra vocês A gente conhece um monte de gente, né? Um monte de artista massa Mas esse cara tem algo diferente Ele é de verdade, velho Simplicidade, humildade, transparência Porra, dá um salve pra esse cara aí que ele é de verdade, tá ligado? Eu, como príncipe do gueto, eu digo pra você, o gueto já te ama, meu pai Tá ligado? Beijo, gente! Faz o coração pro Canário, faz o coração pro Canário! Coisa linda! Coisa linda! Muito obrigado, Jesus! Agradecer esse cara que topou o convite de vir aqui fazer essa brincadeira comigo Pra todos vocês, eu tô muito feliz Realmente você aí que tá em casa vai sentir como que você estivesse lá no evento Eu achei isso muito top E assim, velho, isso aí sem sombra de dúvidas pra música nordertina é histórico Shows de cantores de piseiro, digamos de passagem hoje ali Porque a maioria dos cantores cantam piseiro A não ser Natan, que eu considero mais forró mesmo com banda e chão de avião Os outros, eles são tudo piseiro E juntar em um lugar só 40 mil pessoas, isso é surreal demais, velho E todos eles aí tá de parabéns Porque eu assisti o show de Vitor Fernandes, top demais Ele falou algumas coisas também, ele fez um desabafo muito top Que eu vou trazer aqui pra vocês Assistiu o show de Natan, o cara tem uma energia incrível, cara Uma presença de palco fora do normal E assistiu o show também de João Gomes, que eu achei topíssimo demais Ainda mais quando Igor Canário subiu no palco Que parece que a galera tava no Carnaval de Salvador Muito top mesmo E o repertório de João Gomes é fora do normal Ele pegou o repertório do CD antigo Pegou o repertório dos dias atuais Por exemplo, a música Dengo aí Que é uma das mais tocadas do país nesse momento E colocou tudo ali Então a galera gostou pra caramba Enfim, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje Deixe aqui embaixo no comentário o que vocês acharam desse vídeo Porque o seu comentário é super importante Muito obrigado por assistir até aqui Eu espero vocês no próximo Um abraço e até qualquer momento Tamo junto Um abraço e até aqui no próximo